Quero ter aquele time maço no Ultimate Team Com 10 Gullets e 1 Ronaldo Fenômeno na frente Senhor das Coins www.senhordascoins.com.br Parcelem até 12 vezes Descontem depósito bancário E com o cupom KK se ganhem mais 7% de Coins adicionais Fala galera, eu sou o KK, sejam muito bem-vindos no meu canal E no vídeo de hoje rapaziada, vamos começar aí a nossa saga Mais uma saga, não sei se é a penúltima, a antepenúltima Não sei ainda quando será a última WL Mas antes de começarmos o vídeo, curte, compartilha, assina o sininho Se você tá curtindo os vídeos do canal Ajuda muito a gente dos canais, não do canal Bora ver o time que vamos começar essa WL Trouxemos aí o Deus Belê e o Rei Dritte E colocamos o Vinícius Júnior de titular, são as 3 peças novas Tiramos o Ramos no pack 89+, que vai jogar Ramos e Lenglet O Ramos tá em centrosamento, não tá não galera Pra mim, ele fica mais completo dessa forma No banco de reservas temos o Rinaldo, o Sanches e o Roberto Firmino Como opções O Roberto Firmino, eu quero colocar ele numa situação Em que eu posso jogar com 3 meio-campistas De repente numa 4-5-1, que é o que a gente vai testar essa WL Eu vou começar na 4-2-3-1 E as táticas personalizadas são as seguintes A primeira é essa 4-2-3-1 aqui Tudo equilibrado Eu vou colocar aqui 7 pontos de profundidade de campo E tudo equilibrado 1 ponto só de escanteio, aquele padrãozinho O Ribery, Ronaldinho arma, Vinicius Júnior numa ponta, Debelé na outra Modric e De Jong De instruções O lateral fica na defesa O Modric fica na defesa e cobre o centro E o De Jong também Eu vou tirar o Modric e ficar na defesa Vou deixar ele solto Porque de repente ele faz alguma infiltração E eu toco a bola nele E ele vai me ajudar muito na construção de jogar Também no contra-ataque O Ronaldinho, eu vou colocar voltar pra defender Ele é um jogador que já joga meio tempo Sempre eu tenho que substituir ele no final do jogo Ele voltando pra fechar aquele meio ali Porque o jogo tá muito... Passe no pivô, gira e faz pro gol E o Ronaldinho voltando fechando o meio me ajuda bastante também O Ribery, ele tá como pivô E não mexe mais em nada O Vinicius Júnior volta pra defender E é só isso, beleza? Agora eu vou montar 4-5-1 aqui Eu vou jogar com o Ribery lá na frente O Vinicius Júnior na esquerda O De Jong fazendo a meiuca O Modric aqui, desse lado aqui mesmo Desse lado aqui, eu vou substituir o Ronaldinho E vou colocar o Firmino quando precisar E na direita, o Dembélé, a mesma coisa Instruções O lateral fica na defesa O De Jong fica na defesa O Modric e o Ronaldinho só cobrem o centro O Vinicius Júnior volta pra defender E o Dembélé volta pra defender E o Ribery lá na frente pivô Nas táticas, eu vou colocar a tática Tudo padrão aqui, ó Vou colocar 6-6 Ao invés de 5-5, eu vou colocar 6-6 Extensão do time pra atacar Eu vou colocar 5, 5 jogadores na área 1-2 Essa aqui é uma 4-1-4-1 que eu criei É uma tática, eu curto Porque é uma variedade de tática 4-1-4-1, quase ninguém joga nela É o mesmo esquema, tá? O Ronaldinho joga no meio aqui junto Substituindo o Firmino, né? No caso, que a gente vai substituir Vinicius Júnior, Modric e Ribery Beleza? As instruções Fica na defesa, os laterais O De Jong cobre o centro É ataque equilibrado O Ronaldinho só cobre o centro E o Modric só cobre o centro Na esquerda volta pra defender O Dembélé volta pra defender E o Ribery pivô lá na frente Essa aqui é uma 4-4-2 Que eu tô precisando do jogo Nada deu certo Pressão no erro do adversário Depois se precisar Eu aperto pra baixo na esquerda Ligo a pressão constante Apesar que eu já vou colocar A pressão constante nela aqui Eu vou ligar ela faltando 20 minutos Eu quero pressionar meu adversário Jogadores na área Vou colocar 6-5 Escanteios 2 Faltam as 3 Esquema De Jong joga aqui Modric Vou jogar com o Ribery E o Firmino Se precisar Dembélé e Vinicius Jurno Um do lado do outro De Jong inverte com o Modric Instruções Apenas o De Jong Ficar na defesa aqui Cobrir o centro O centro não Ficar na defesa Ficar na defesa O restante Vou deixar tudo solto Essas são as táticas Bora começar Bora pra primeiro jogo Vamos nessa Caramba Mas como Eu queria saber Como tanta gente Tem Gullet Fala pra mim E o gol Modric Chuta Fala da mãe Orra Algema o bruxão Acho que ele vai quitar Ele não conseguiu jogar Não fez nada Ele vai quitar Pereba SC O cara já tem um Greenwood Minha brabo Bem brabo Véi Jogol GOOOOOOOL! E o GOOOOOOOL! Toquei essa bola no Modric, cara. Ele foi e tocou no Bruxo, mas deu certo. Nossa Senhora, mano. Que que fazer, né, mano? Eu nem toquei ali, tá ligado? Eu quis tocar lá na... Lá na ponta, cara. Só que como tá pesado, né, velho? Eu não posso jogar dessa forma, entendeu? Beleza, meu querido. É nóis, gatão. Jesus amado. Olha esse gol, mano. Cacassi, faz o Groomwood, Cacassi. Meu Deus do céu. Bora. E o GOOOOOOOL! Hummm... Vou nem falar quanto eu tô, mano. Pra vocês não zicarem. Hummm... Hummm... Deve tá 17-0 por aí, gatão. E o GOOOOOOOL! Dei belê a atravessador de gente, velho. Vou atravessar os outros também, mano. Todo mundo me atravessa. Todo mundo me atravessa. GOOOOOOOL! Paz. Conseguguidão. Não,metam. Esse gente vai vermos! Tchau. Se não sweets. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto